Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Revista Oeste trazendo aí as informações Preto no branco, será que ainda pode falar assim? A verdade nua e crua e não a mentira com aquela roupinha da verdade Que a gente vê o pessoal por aí trazendo o dia inteiro até aquele canal lá do Jota, né? Os caras se renderam ao sistema Porque pega aí aquele papelito do Barbudinho Já o Revista Oeste não, só depende da gente Você e eu que puder estar fazendo a assinatura É só seguir os dados aqui ao lado É um atendimento bem tranquilo Vamos ver o que tem de notícia pra hoje A situação no Brasil, a cada dia que passa, tá mais complicado Mas eu tenho fé, eu tenho esperança E um início de uma reviravolta que vai acontecer É a vitória do homem de laranja Que tá praticamente, né? Não dá pra falar que já venceu Mas tá bem encaminhada Vamos ver o que tem de notícia aqui Em dia 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 réus pelo 8 de janeiro Todos recusaram o acordo de não persecução penal proposto pela Procuradoria-Geral da República Para os acusados de crimes de menor gravidade Durante os protestos na Praça dos Três Poderes, em Brasília Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes E responsabilizaram os acusados pelos crimes de associação criminosa E incitação ao crime As penas, então, Silvio, nesse caso, aplicadas por esses 15 réus Foram de um ano de prisão, mas substituídas por 225 horas de trabalho comunitário E uma multa equivalente a 10 salários mínimos Paula, todos serão condenados em lote E tudo isso, o Augusto repisa esse ponto E eu concordo com alguma frequência Tudo isso também será anulado no futuro Todas essas condenações sairão da ficha De alguém que foi à rua protestar contra o triunfo da indecência na eleição Estivesse à frente de um quartel, do Congresso Nacional, do Supremo Pouco importa E estava lá para protestar numa tarde que terminou de uma forma ruim Quem jogou uma única pedra deve ser penalizado Se a individualização da conduta estiver comprovada com materialidade Não é o caso Sabemos que não é o caso E que essas pessoas estão sendo, para utilizar o verbo Um dos verbos favoritos do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso Estão sendo empurradas Empurrando a história Elas estão sendo empurradas para manter a narrativa viva De que o Brasil passou por uma tentativa de golpe Um golpe absurdo Que inclusive fora das nossas fronteiras já virou chacota Nas páginas de jornais pelo mundo Todo mundo sabe que o pipoqueiro O vendedor de algodão doce Aquela senhora, aquela avó, aquele pai, aquela mãe Aquele cachorrinho que estava lá com criança Ninguém ali ia dar golpe de Estado nenhum Não tinha nem condições Aliás, faltaram os paraquedistas Os tanques de guerra As armas Alguém dar um golpe de Estado Num Brasil Num país como o Brasil Sem uma única arma na mão Sem um único paramilitar Para não citar as Forças Armadas É claro que não Mas essa narrativa precisa permanecer de pé Do contrário, é o Supremo Quem cai na vala do esquecimento É o Supremo Quem vai para a lata de lixo da história Diante desta narrativa ruim Vamos ao ponto aqui Essas pessoas foram condenadas a um ano Há dois anos E a partir daí As penas foram revertidas Mas elas foram condenadas Por não assinar um acordo de não persecução penal E esse é o cerne da questão Porque honra não se negocia Como é que você vai olhar lá na frente Na cara, no rosto da sua família Do seu filho Um pai, uma mãe, uma avó E dizer Eu assinei um acordo E você vai ouvir de volta Mas o que você fez? Não, eu não fiz nada Eu fui lá protestar Então por que você assinou esse acordo? Porque o ministro Alexandre de Moraes queria Não é assim que a história será empurrada Não é porque eles querem que a história funcione assim Que ela vai ser lembrada no futuro Tudo isso será anulado Mas ainda bem Ainda bem Que essas pessoas foram condenadas por um tempo menor Do que aquelas que acordam ainda Atrás das grades Diante de um muro de concreto E pensam nos filhos E pensam na família que está do lado de fora E elas não roubaram ninguém Elas não assaltaram Elas não mataram Elas não são grandes traficantes de drogas Não Elas só reclamaram de fato Da indecência que tomou conta de Brasília Achavam que podiam Aliás, podiam Diante da Constituição Mas não a Constituição Que o Supremo Tribunal Federal inventou Até porque esse acordo, Silvio, proposto pela Procuradoria Implica em confissão de culpa E esses 15 réus, então, se recusaram a assinar Olha, isso lembra os processos de Moscou Já comparei aqui e volto a comparar Dos processos de Moscou Movidos pelo Stalin Para exterminar os chefes comunistas da sua geração Que ele considerava todos possíveis competidores Então, ele obrigava o sujeito a confessar O que não havia feito E ainda assim condenava a morte Só falta a condenação à morte Aqui, você tem Nesse acordo Que é uma coisa sórdida Você confessa o que não fez E ele impõe O ministro Alexandre Moraes Impõe humilhações adicionais Por ser perverso Você tem de se submeter a um curso de democracia Você tem de ser aluno Aprender Olha aí a democracia que você ameaçou Como é que pode falar em democracia Quem obriga um inocente A confessar crimes que não cometeu Como é que é possível Ainda a gente ler aí coisas escritas pelos jornalistas estatizados O STF Em geral E em especial O ministro Alexandre Moraes Eles defenderam a democracia Mas que democracia? Isso aí é golpe Os caras não falam nada Sobre o que aconteceu na Venezuela Na Venezuela agora Na eleição O que aconteceu com os eleitores O que fez Um jeito que é Eles não tem Também acho que o Supremo Esse pessoal que defende o Alexandre Moraes Também acha que a Suprema Corte Venezuelana agiu direito Ela que proclama o resultado Venceu a eleição Tem milhares Centenas de presos Ou milhares Na Venezuela Presos políticos E tem aqui De vez em quando Sai uma notícia sobre os de lá Mas muito pequena Muito pequena Cuba Tem Brasil Vai se tornando o país Dos presos políticos Agora Claramente inocentes Quem fala Que houve um golpe Uma tentativa de golpe de Estado Em 8 de janeiro Eu já não tenho paciência Para ficar explicando É idiota Quem continua dizendo isso É cretino É uma besta Que não leu Nada sobre golpe de Estado Não viu que é um golpe de Estado Não sabe o que é isso O golpe de Estado Por definição Ele viola a Constituição Essa Constituição Tem sido violada Diariamente Estuprada Pelos ministros do Supremo Consta Deixa eu só aqui Adicionar uma informação Porque a condenação Desses 15 réus Esse julgamento Virtual Ele foi finalizado Na última sexta-feira Dia 18 de outubro E claro A maioria então Votou pela condenação Mas queria trazer aqui Que dois ministros Votaram pela absolvição Foram eles então André Mendonça E Nunes Marques Mas claro Foram votos vencidos Consta Pois é Mas vale a pena destacar isso Que eles estão sendo Muito cobrados Os ministros Bolsonaristas Digamos assim E pelo menos Dessa vez Eles não acompanharam Porque a gente fala muito Do Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes E tem que lembrar Que ele tem cúmplices Que quando vai a plenária Alguma coisa A maioria costuma Apoiar as Sandices O verdadeiro golpe Que foi dado Pelo próprio Alexandre de Moraes Agora O mestre Augusto Lembrou do caso Do Stalin Dos show trials Soviéticos O Paulo Kramer Grande cientista político Numa entrevista Para o Oeste Ele lembrou do caso Mas com agravante Ora O próprio Andrei Vizinski Temido promotor De Joseph Stalin Nos processos de Moscou Dos anos 30 Ele próprio Tinha o pudor O escrúpulo De individualizar As penas E as responsabilidades De cada acusado No Brasil Não é assim Então veja O promotor Do Stalin Num julgamento De fachada Individualizava As penas E inventava Os crimes Então o sujeito Era acusado De algum crime Real Existente Vamos para o Brasil De 2024 Essas pessoas São acusadas De forma coletiva Como se fossem Gado E por crimes Inexistentes Ninguém pode levar A sério Que com um algodão Doce na mão E uma bíblia Na outra A pessoa está tentando Promover um atentado Terrorista Ou dar um golpe De estado Isso é ridículo Demais da conta Usar um batom Para escrever Perder o Mané Numa estátua Não pode ser classificado Em nenhum lugar Do mundo Como uma tentativa De golpe de estado Só se for um batom Já brinquei com isso Um batom atômico Uma arma ultra secreta Desenvolvida lá Pela turma do MI6 Do 007 Sei lá Então tudo isso É muito ridículo É muito ridículo O verdadeiro golpe de estado Foi dado por quem Abandonou a constituição E isso tem sido Tema de debate Acadêmico no mundo Não é uma coisa Exclusiva do Brasil A juristocracia A ditadura Da toga Ela vem Acontecendo Como fenômeno Em vários lugares Tem um paper Muito bom Publicado pela Cambridge De um professor De Yale De direito Que fala exatamente Disso Usando um caso alemão Como estudo de casos A juristocracia É um atalho Que as elites Que querem empurrar A história Porque se consideram Iluminadas Encontraram Para poder dispensar O povo Democracia Dá muito trabalho O povo Vejam só Pode acabar votando Errado Pode acabar votando Na direita E isso não é aceitável Por figuras Iluminadas Que querem empurrar a história Agora são 18 horas 32 minutos A gente vai para um ralto Aqui em Oeste Sem Filtro E antes da gente seguir Com mais notícias Nesta segunda-feira Deixa eu fazer um esclarecimento Porque no bloco anterior Muita gente no nosso chat Questionou A redação A grafia Da palavra remissão Que a gente exibe Aí na tela Mais uma vez A nota do nosso repórter Cristian Costa Tá então Para quem nos acompanha Essa palavra remissão Seria escrita com cedilha Ou com dois s's E aí em homenagem ao Augusto Que preza tanto pela língua portuguesa Augusto A gente faz esse esclarecimento também A nossa audiência Muito atenta aqui Chamou atenção Será que é com dois s's Ou será que é com c cedilha E vamos então Ao esclarecimento Existem as duas formas Com dois s's E com c cedilha Com dois s's É usada Refere-se ao ato De perdoar Aliviar Ou cessar algo Como um pecado Uma falta Ou uma doença E aqui trago Dois exemplos De ordem prática A remissão dos pecados Foi concedida Pelo sacerdote Outro exemplo O paciente está em fase De remissão do câncer Esses dois exemplos Então são escritos Com dois s's No caso Da palavra remissão Com c cedilha Que foi usado Pelo nosso repórter Está correta Portanto Que significa resgate Ou pagamento De uma dívida E também usado Em contextos jurídicos Como foi o caso No caso Da remissão De pena Ou seja O ato De diminuir A pena Através De trabalho Ou pagamento Feito então Esclarecimento Aqui em tempo real Piotro Você lembrou Da sua professora De português Lembrei E preciso dizer também Ao meu amigo Professor Pasquale Que você é bem melhor Que ele Nesse momento Aqui também Pasquale Com toda a licença Paula foi ótimo Muito obrigada Mas olha A nossa audiência Estava muito atenta Porque rolou Uma discussão No chat E aí durante o intervalo A gente conversou Aqui e avaliamos Que seria então Interessante compartilhar Claro com quem Nos acompanha Essa dúvida Agora sim A gente segue 18 horas e 37 minutos O governador Goiano Ronaldo Caiado Rebateu a declaração Do governador Da Bahia Jerônimo Rodrigues Depois de o petista Dizer que o problema Da segurança pública É nacional E mencionar Goiás Como um estado Que também enfrenta Casos de violência Aqui não Aqui bandido Não se cria Aqui em Goiás É segurança plena Olha Eu vou lhe dar Duas sugestões Primeiro Deixa só a polícia Trabalhar Segundo Se tiver difícil Chama o Caiado Me dá aí O comando Por seis meses Que eu vou devolver A Bahia A Bahia A Bahia Bom, a Bahia Lidera os índices De violência No país Em 2024 Só no primeiro Trimestre deste ano Foram registrados Mais de dois mil Homicídios Uma média De onze crimes Contra a vida Por dia Já em Goiás No primeiro semestre Deste ano Houve queda De dez e meio por cento Nos assassinatos Em relação ao mesmo Período de 2023 Os dados Mais recentes Apresentados Pela Secretaria De Estado Da Segurança Pública Mostram ainda É isso aí É isso aí meu povo Eu também tenho Essa crença Sou Desse lado aí De que acredita Que essas pessoas Vão Receber Indenização Vão ser Vão ser Anistiadas Vão receber Essa anistia E vão ser Indenizadas Eu creio Nisso Estou confiante De que a gente Vai ver Essas pessoas Livres E elas precisam Sim Ser indenizadas Por passar Por passar por Esse terrível Momento Aí E os Black Blocks Fugiram Pegaram um grupo De pessoas Decidiram Condená-las A esse absurdo Aí de 14 anos Nunca vi isso Acontecer Nunca mesmo Geralmente Essas pessoas Elas Recebem Uma pena De limpar Praça Colégio Pagar Sexta Básica Essas coisas Eu conheci Algumas pessoas Que cometeram Atos de vandalismo Já ao longo Dos meus Trinta e poucos Anos Então Já Vi muito Isso aí Caralho Quebrou Não sei o que Não sei na onde Numa festa Tal Condenação Pagar Sacolão Não sei pra quem Teve um conhecido Meu também Que já teve Que varrer Na verdade Madrugada Pra ir Varrer Uma praça Lá no centro Da cidade E essas Entre outras Coisas Geralmente É o que acontece E não 14, 15 anos Enquanto Bandidos Traficantes Pesados Recebem De volta São soltos E recebem De volta Helicóptero Em mansões Aí você vai Pedir a declaração Desses bens De onde Que veio Essa papelada Toda E aí Se é provado Que veio Ilicitamente Qual seria A Como Será que o governo Deveria atuar Diante disso Bloqueio Mas não Estão bloqueando Bens de pessoas De bem De pessoas Que trabalham Para pagar O seu imposto Esse tipo De bens Eles estão Bloqueando E olha Essa aqui Que a gente Acabou de ver Governador Rebate Caiado Rebate Governador Da Bahia Depois De dizer Que violência É problema Nacional É o que o Barbudinho Faz Eles fazem Ali Né Gente Eles fazem Ali No norte Né É uma tristeza Essas pessoas Ainda acreditam Nesses caras Infelizmente Caem Na falácia Dos caras Em dizer Que Eles vão Tirá-las Da pobreza Que vão Dar pitanha Que vão Resolver Os problemas Delas Né E ainda Assim Esses estados Acabam Escolhendo Esse 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 local Acaba Escolhendo Quem vai Ficar Durante Quatro Anos Esse Pessoal Acaba Escolhendo Infelizmente Eles Não tô Aqui Querendo Desmerecer Gente O negócio É que Há um Processo Lá De Emburrecimento E acaba Causando Isso Nem Todos Caem Na falácia Nessa Ladainha Né Nem Todos Mas uma Grande Parte Acaba Acreditando No que Esses caras Falam E Estamos Aí Passando Por isso Quem der Um dia A gente Consiga Fazer O que É Feito Lá Nos Stakes Né Porque Lá É Por Colegiado Quem Produz Mais Ah É tal Fulano Então Tal Fulano Ali Não é A lógica Tal Estado Produz Mais Então Tal Estado Tem O Direito De Ter Uma Pontuação Maior Na Decisão Que É De Escolha De Um Presidente Uma Escolha Tão Importante Tomara Que A gente Chegue Um Dia A Esse Nível Tão